Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui hoje, para mais essa conversa. E hoje eu quero meditar alguns parágrafos da mensagem Jeová-Giré, parte 2. Essa mensagem Jeová-Giré revela o mistério do sétimo selo, revela a descida do Espírito Santo através do seu corpo, que é a igreja, para manifestar o mesmo sinal que foi manifestado ao nosso Pai na fé, a Abraão, lá atrás em Gênesis 17, Gênesis 18. Tudo que Deus fez com Abraão, está fazendo com a semente eleita. É por isso que Paulo fala, em Coríntios, da sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou para a nossa glória. Então ali está o alimento espiritual, em seu devido tempo, para a igreja, aqui no tempo do fim, aqui no final da jornada. Porque quando a Bíblia fala de Abraão com 99 anos, e o grande El Shaddai, Elohim, aquele que existe por si próprio, apareceu a Abraão em forma de um homem, a Bíblia está revelando o que Deus faria com a igreja eleita, com a igreja gentia, aqui no final da jornada, no fim dos tempos, o que Ele faria conosco, qual sua obra redentora para trazer à igreja a fé de arrebatamento. Porque quando Deus cumpre o seu pacto, isso é para dar fé à semente eleita. E Jesus havia dito, como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do filho do homem. E o filho do homem é Cristo, o filho do homem é Jesus em outra forma. E Ele veio e se manifestou aqui no tempo do fim, como Ele fez lá com Abraão, antes que Sodoma fosse destruída e antes do Filho Prometido aparecer. Então esses mistérios estão escondidos na Bíblia para a nossa glória. para o nosso alimento espiritual. Por isso que quando Deus se apresenta para Abraão, Ele se apresenta como o grande Eushadai, ou seja, aquele que tem seios. E os seios aqui representam as promessas da palavra. Veja, o Velho e o Novo Testamento, a igreja sendo alimentada do alimento secreto, do alimento espiritual em seu devido tempo. Qual o tempo? O tempo do julgamento, depois que a misericórdia foi rejeitada. Veja, há exemplo de Elias no Velho Testamento, que enquanto o julgamento assolava a terra, ele foi levado à casa daquela mulher viúva. O seu primeiro marido, representando as denominações, representando todo o mundanismo, havia morrido. E ele então recebe o espírito de Elias, o poder da palavra falada. Veja, Elias foi até a sua casa para trazer vida. Onde a morte já tinha entrado, ela e seu filho iam comer a última porção de alimento, iam dormir e iriam morrer de inanição. Mas Deus enviou Elias à casa da viúva. Veja, e a palavra foi falada, e a farinha se multiplicou, o azeite se multiplicou. O mesmo Deus tem feito aqui no Tempo do Fim para a igreja, para a qual o primeiro marido morreu, o sistema organizado, as denominações. E Deus tem trazido a igreja de volta à fé original, de volta à liderança profética do Espírito Santo, como foi a primeira igreja, a igreja primitiva, que era guiada pelo Espírito Santo. E disse o profeta que haveria um novo Efésios, uma igreja que tem chegado à maturidade, uma igreja que chegou à perfeição. E o que é a perfeição? Aos olhos da palavra. Eu quero falar um pouco sobre isso neste momento. Vamos ler a Bíblia, então, em Gênesis 17. Veja, o capítulo 17 de Gênesis possui uma chave poderosa para a igreja do Tempo do Fim, para trazer à igreja fé de arrebatamento. Sendo, pois, Abrão, até aqui o nome de Abrão não havia sido mudado ainda, da idade de 99 anos. Veja, isso mostra, através da vida de Abrão, um mistério escondido sobre a igreja aqui no Tempo do Fim. Abrão, com 99 anos, estava no final de sua vida para mostrar o que Deus faria com a igreja eleita aqui no final dos tempos, na volta de Jesus, no fim do mundo. Por isso, os apóstolos fizeram essa pergunta para Jesus em Mateus 24. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, ele responde essas questões em Mateus 24. Então, o sinal de sua vinda, assim como foi nos dias de Ló. Veja, Abraão era contemporâneo a Ló, e quando Jesus aponta para Sodoma, ele está escondendo o mistério dos sábios entendidos que está revelado na vida de Abraão. Porque Abraão representa a semente eleita, o escolhido, o predestinado, aquele que saiu da Babilônia em Gênesis 11, aquele que teve seu nome mudado, aquele que foi circuncidado, aquele que Deus colocou debaixo da promessa, debaixo do pacto. Veja, então, apareceu o senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus todo poderoso. Robana mostrou que esta palavra no hebraico significa o grande El Shaddai, aquele que tem seios, como uma mãe. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão, você é um bebê para mim, você é um bebê. Há exemplo do que diz a Bíblia, um dia para Deus é como mil anos, mil anos como um dia. todos nós aos olhos de Deus somos como bebês. O que? Jesus, ele morreu dois dias atrás, dois mil anos, dois dias. Então Abraão com 99 anos, Deus está dizendo para ele, você é um bebê, você precisa tirar suas forças de mim. Você está fraco, está velho, desanimado, acabou o seu vigor, mas eu estou te mostrando que há um lugar, que há uma fonte, que há um poço que você pode beber para extrair poder, para extrair fé, para extrair poder vivificador. É a mesma coisa que Deus está mostrando para a igreja eleita aqui no tempo do fim, num tempo de apostasia, num tempo em que as pessoas estão abandonando o evangelho, abandonando a mensagem e vivendo de um evangelho científico, vivendo da ciência, vivendo do engano religioso, de pensamento positivo, de livros de automotivação. Mas não tem conseguido mudar a natureza pecaminosa que o homem tem. Os nossos problemas estão ligados à queda em Gênesis e para eliminar o pecado e eliminar os efeitos da queda, somente as boas novas do evangelho, somente o arrependimento, somente o sangue de Jesus Cristo e por conseguinte o novo nascimento e batismo com o Espírito Santo. Não há outra forma. Deus não está reformando o homem. Deus não está modernizando, escolarizando. Deus veio trazer o novo nascimento. Veja, uma nova criação debaixo do sétimo selo. então aqui Deus diz para Abraão anda em minha presença e se perfeito. Agora isso é uma palavra muito extraordinária, muito importante para que a gente possa entender o seu significado aqui no Tempo do Fim. Só há uma forma à luz desse texto de alcançar a perfeição. é ter fé perfeita. Uma fé inabalável, inadulterada ou inadulterável, uma fé que descansa nas promessas de Deus, uma fé que vem da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra, não há outra fonte para a fé existir ou para a fé crescer. Por isso, Deus vem a Abraão e se apresenta a ele como o grande Euxadai. Dizendo a ele, Abraão, para ser perfeito, você precisa ter fé. Para ter fé, você tem que se nutrir de mim. As pessoas querem fé, mas uma fé, segundo seus próprios pensamentos, é uma fé intelectual, é uma fé que não se ancora, é uma fé que não produz resultados. Mas a fé que vem de Deus, a fé de Jesus, é a fé para remover montanhas aqui nesse novo Efésios, é a fé para parar o sol e a lua como fez Josué, é a fé para andar sobre as águas, é a fé para multiplicar os pães. Por isso, esse novo Efésios é uma igreja restaurada, eleita, predestinada, feita por Deus para ser agradável a Deus. E a única forma de agradar a Deus é com fé. Por isso, Deus se apresenta para Abraão como a única fonte de onde ele pode extrair fé. E a única forma de ser perfeito diante de Deus não é não falhar, não é não errar. Nós falhamos todos os dias, erramos todos os dias. mas perfeição para Deus é um coração que crê, é um coração que não duvida, é um coração que vive da palavra falada, que vive daquilo que Deus falou. Por isso, Jesus perguntou, porventura, o filho do homem encontrará fé na terra? Os homens estão buscando fé em alta motivação, em frases preparadas para alegrar e fazer as pessoas gritarem, mas não estão chegando a lugar nenhum. Nós estamos trabalhando pela fé perfeita, pela fé para nos transladar, a fé que vai nos transformar num abrir e fechar de olhos. Essa é a promessa para esta hora, esse é o novo Efésios, isso é andar em sua presença como Enoque andou. Por isso, Enoque construiu a pirâmide, a estatura de um varão perfeito. Lá ele mostra por essa profecia que para que possamos andar com Deus, primeiro, tem que haver uma mudança de natureza. Logo, as virtudes de Cristo serem injetadas para dentro, como que tirar a seiva de uma árvore e injetar a seiva de uma outra árvore para produzir os resultados. Veja, a velha vida, a velha natureza tem que dar lugar à nova natureza, à natureza do Cordeiro. Por isso, para poder andar com Deus, tem que mudar a natureza, tem que haver uma circuncisão. Por isso, em Gênesis 17, Deus se apresenta a Abraão como o grande Eushadai, Deus lhe dá um pacto, mas Deus também lhe dá a circuncisão. E a única forma de colocar Abraão debaixo do pacto e a semente real foi através da circuncisão. por isso que Josué não pôde dar a promessa para o povo na terra prometida, enquanto não os colocou debaixo do pacto, enquanto não os circuncidou. Então, a verdadeira igreja, ela é circuncidada aqui no tempo do fim, numa operação sobrenatural, porque tudo na Bíblia é sobrenatural. Por isso, ele se apresenta como o grande Eushadai. Então, no parágrafo 125, somente para deixar uma citação, o homem não viverá apenas de pão, mas do peito de Deus. Ele mamará suas forças. de cada palavra que sair da boca de Deus, ele receberá suas forças, enquanto ela vem da boca de Deus, a palavra. Eu creio que isso é suficiente. Deus te abençoe. Ser perfeito. Viva pela fé. Viva da fé de nosso pai Abraão, que chamou as coisas que não eram, como se já fossem. Deus te abençoe. Espero que tenha ajudado. E até a próxima, se Deus quiser. No nome de Jesus. Amém.